Ficou, né? Ficou. Eu sei quem ficou em ciência. E eu, que é a matemática. Eu, que é a matemática. É isso. Agora, quem ficou, se ficou nas outras... Mas você não foi muita gente, né? Não, não foi muita gente. Mas tem gente em recuperação, sim. Quantas pessoas? Eu tinha em recuperação. Tu recebeu o bilhete? Não. Então. Só se tua mãe não te mandou o bilhete. Eu vou mandar com a sua cara. Hum, vai saber. Fala só mais ou menos quantos estão na recuperação. Bem poucos. Acho que cabe numa mão aqui, ó. Mas tem a galera da recuperação que vai fazer. Tem galera da recuperação. É, eu tô falando comigo. Eu tô falando comigo. É, isso eu não sei. Um Adriano. Fala, Joaquim. É no aviso que a gente recebe? É um WhatsApp que vai pro WhatsApp da tua mãe? É no bilhete de lá? Não sei se eu tinha me confundido. Ah, tá. Mas fiquem tranquilos. Se não recebeu nada, tua mãe não te falou nada, é porque não recebeu. Senão a mãe ia falar. Tá? Então, vamos lá. Nós temos... Oi. Se recebe por e-mail, isso ou por WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. Ah, então não. É que o WhatsApp o pessoal usa mais, né? Como que é isso? Professora, se você acha que usa mais no WhatsApp, você não deveria falar WhatsApp. Você deveria falar WhatsApp. WhatsApp. É, eu falo WhatsApp. Aí sim você vai provar... Aí sim você vai provar que você usa o WhatsApp. Na realidade, eu uso. WhatsApp. Só que eu falei WhatsApp aqui pra ficar mais chique. Entendeu? Então... A palavra é mais chique. Ah, não. É mais corretinho, eu acho. Então, vamos ao que interessa. Nós tínhamos uma tarefa, tá? Bem pequena. E hoje eu vou passar alguns exercícios pra nós fazermos juntos aqui sobre os pontos cardeais de novo. Pra aula que vem, galera, tem uma tarefa já, tá? Mas eu vou pedir uma outra tarefa agora. Eu quero que vocês façam uma história. Como se vocês estivessem navegando, tá? E precisavam se localizar. E precisam se localizar. Como é que vocês utilizam... Que instrumentos, que aparelhos vocês utilizaram? A história pode ser... A história pode ser... Isso que eu ia dizer. Pode ser atual ou pode ser antigamente. Tanto faz. Daí a gente já sabe. Se for atual, a gente tem várias tecnologias. E se foi antigamente, também tem algum... Algum... Algumas... Mala, professora. Se você tá achando que você é professora de português, viu? Isso. É porque eu não pedi... Eu não pedi muitos textos esse ano, né? Na realidade, eu não pedi história quase, né? Então, eu vou pedir uma. Que vai ser pra fechar o trimestre de ciências. Tá? Que vocês vão apresentar na quinta. Então, anotem ali. Fazer uma história. Como se estivessem viajando. Ó, a Manu já vai anotar lá, ó. Olha que legal aquele calendário lá. Se estivesse viajando e vocês tiveram que se localizar. Tá? O que vocês utilizaram? Tá? Pra isso. A Isabel, de certo, óbvio, vai fazer do tempo atual, né? Como é que vocês fazem minha personalidade? Ah, já sei. Eu já tenho um pouco da história da minha cabeça. Viu? Eu sabia. Eu sabia. Abra a bola de cristal. Abra a bola de cristal. Ou você usou o Tava Estupenda pra hackear o meu personagem. Ah, será que tem como? Pronto. Fala, Caetana. Pode falar. Eu tenho um kit de imã. Eu posso mostrar depois? Pode. Pode mostrar. A gente vai ler e tu já pode mostrar. Antes da gente começar a outra atividade. Então, eu nem vou compartilhar, porque eu vou compartilhar as atividades que a gente vai fazer depois. Tinha ali uma... Tá falando sobre o magnetismo da... Oi. É, só pra avisar. Talvez eu não vou poder responder, por causa que eu vim pra minha avó e eu tô sem livro aqui. Mas não precisa livro. Tu vai tentar responder com o que tu conseguir ler. Eu vou compartilhar o livro. Tá? Então, só um pouquinho. O prof, eu posso falar a sete lá? Sim. Vamos... A Gabi lê primeiro, depois o Caetano. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá falando do magnetismo da Terra, né? Cinco. Vai, Gabi. Eu vou ler o do sete, tá? Sim. É só essa que tem pra fazer, né? Só a sete. Podia pesquisar. O que acontece? Tente fazer o mesmo e explique o que ocorre. Se foi preciso, pesquisa. Eu tive que pesquisar, porque eu não tinha como fazer. Aí eu escrevi. O que acontece é que dois imãs se afastam ou se atraem. O polo norte atrai o polo sul, mas afasta o seu polo norte. A mesma coisa acontece com o polo sul. No caso, se for polo norte com polo norte, eles se afastam. Se for polo norte com polo sul, eles se atraem. Isso. Os polos opostos vão se atrair, né? Isso mesmo. Como tá mostrando na imagem ali, ó. Eu não tô compartilhando, né? Mas quando for vermelho com vermelho, vai afastar. E quando for vermelho com cinza, que são os opostos, vão se atrair. Isso mesmo. Muito boa a tua resposta. Quem gostaria de ler a sua? Ah, Gabi, copiou no Google. Profe. Eu não sei as minhas palavras. É? Eu ouvi. Fala, Caetano. Aham. Quando o polo magnético menos fica virado para o polo magnético maior ou mais, ele se atrai. Quando os polos iguais se encontram, eles se repelem. Isso, isso mesmo. Isso se deve ao magnetismo da Terra, né? A Terra... Quem é que leu o textinho que diz ali embaixo? É o que eu quero. Pode ler, Manu. A Terra funciona com um grande ímã, porque o seu núcleo é formado por metais, como o ferro e o níquel, que atraem a agulha da bússola para a direção norte, de forma aproximada. Os ímãs sempre apresentam dois polos. Um deles é determinado norte, o outro sul. Muito bem. No núcleo da Terra, isso é conteúdo que vocês... Não é no quinto ano, tá? É conteúdo de sexto, eu acho. É de sexto, tá? É. Que estuda... Eu acho que a Maria deve estar estudando, né? Que estuda as camadas da Terra. Então, o centro da Terra, tá? Ele tem uma parte... Uma parte sólida e uma parte derretida, que a gente chama de magma. E o magma, ele é formado por ferro e níquel, tá? Então, são metais que vão atrair a bússola, né? Que vão atrair, então, a agulha da bússola para a direção norte, tá? Então, é isso que vai nos guiar quando vocês estiverem viajando ou estiverem perdidos, né? Estão numa caçada aí no meio da floresta e vão se perder, por exemplo. Isso, galera, vocês podem mencionar no texto de vocês. Ah, utilizei uma bússola, pode explicar como é que funciona, por que que vai indicar para o norte, o que que tem no núcleo da Terra, que ele forma um campo magnético, né? O núcleo da Terra vai formar um campo magnético. Por quê? Por causa do magma. O magma, quando ele sofre erupção... A lua fica rodando. Quando a gente... Um vulcão sofre uma erupção, Certo? É o magma que vai sair do centro da Terra, né? Então, é isso. Oi? Falando nisso, a lua, ela, cada 10 anos... É um catélico. 10... Não sei quanto... Ela se afasta 4 centímetros da Terra. E isso é muito ruim, porque o campo magnético da Terra está diminuindo. Ah, pois é. Fica me devendo. O que que é isso? Eu copiei algumas... Não sei o que que vocês estão falando aí. Então... Essa informação aí eu não tenho. O que tu falou? Tá. Realmente vai fazer uma diferenciação. Então, aqui, galera, eu vou compartilhar uma atividade para a gente fazer agora e corrigir. Tá? Que é sobre os pontos cardeais ainda. Só um pouquinho, eu não estou compartilhando, né? O Caetano queria mostrar alguma coisa. Pode mostrar enquanto eu vou apresentando aqui. É um kit, mas ele tem muita coisa. Eu vou abrir aqui e vou mostrar. Galera, eu estou compartilhando já uma página? Aham, sim. Sim. Não? Ah, então tá. Vamos esperar o Caetano, daí a gente começa. Deixa eu olhar o que que ele vai mostrar ali. Pronto. Parece que tem pouca gente hoje na aula, mas não tem, né? Aqui. Aqui, ó. Esses daqui são três ímãs. Eles vêm dentro de uma pedrinha que você pode... que você quebra para achar os ímãs. Aqui é um pó magnético. Ele é atraído pelo... Isso é um kit de experiência? Sim, de... Aqui, ó. Esse pozinho, ele é atraído, ó. Ele fica junto sempre dos ímãs. Porque ele é feito de ferro. Ah, que legal. Deixa eu achar aqui. Tem um carrinho que ele funciona. Você bota esse quadrado aqui e você faz meio que um bastão com esse daqui. E com esse bastão, você vai atrás do carrinho e daí meio que eles são polos invertidos. E daí o imãzinho empurra o carrinho para frente. É bem legal. Deixa eu ver o... A gente fez uma atividade no quinto ano agora que tinha que construir um carrinho e ele tinha que ser movimentado. Nós estamos dando formas de energia. E daí eles utilizaram o imã para fazer. Alguns utilizaram. Aqui, achei. Olha isso daqui. Os polos. Não tem nada aqui no meio. Eles estão... São polos iguais e daí eles se repelem. Então... Aham. Que legal. Muito legal. Eu vou te mostrar... Eu vou mostrar outro aqui. Cadê... Tá. Daí a gente vai começar aqui a atividade. Tá bom. Vou guardar aqui o kit. Tá. No finalzinho, tu pode mostrar de novo. Tá. Então, aqui, ó. Essa aqui foi semelhante àquela que nós fizemos na outra aula, tá? Diz assim, ó. Hoje é possível determinar o trajeto de um local para o outro utilizando instrumentos de orientação precisos que usam tecnologias avançadas. Observe o mapa de localização abaixo. Então, aqui, ó. Nós temos uma... Várias locais. Tem um parque. Tem um estado de futebol. E aqui nós temos a nossa conhecida. Como é que a gente chama? Como é que a gente chama isso aqui? Estrelas dos Ventos? Isso. Roda do vento. Roda do vento. Que página é essa? Essa não. Eu estou compartilhando. Essa não é do livro. É uma atividade extra, tá? Que eu quero revisar mais um pouquinho dos pontos cardeais ali. Então, aqui está falando dos pontos cardeais, né? Que a gente já viu na aula passada. Quem falou, prof? Hã? Então, vocês vão colocar... É que eu tinha saído porque eu tinha bugado. Aí, o que a gente está falando? Vou começar agora aqui, ó. Vocês vão fazer essa atividade aqui. Ela não é do livro de vocês. É de um outro livro, tá? É de um caderno de atividades. E a gente vai fazer juntos aqui. Temos o estádio de futebol. E daí, pergunta aqui, ó. A letra A e a letra B, tudo bem? O que está a leste do parque? Aqui está o parque, ó. Vocês vão ter que indicar um ponto de referência a leste, tá? E o que está a oeste? Um ponto de referência a oeste, tá? Eu vou deixar, por enquanto, assim, para vocês irem fazendo. Peguem um caderninho do lado, ou uma folha. Só para a gente testar mais essa parte, tá? Vamos fazer a A, B e a C. Já vamos corrigir. E vamos fazer uma próxima. Porque hoje, e na próxima aula, a gente já vai encerrar mais ou menos que o conteúdo de ciências. Daí, eu vou fazer a recuperação. Porque na quarta, já é o último dia. Então, nós vamos ter a terça, tá? De ciência só. Então, eu já vou começar a recuperação na semana que vem, tá? Oi? É quarta dessa semana ou da semana que vem? Não, minha filha do coração. Eu já disse, dia 25. Semana que vem, amor. Essa semana ainda é normal até sexta. Depois, semana que vem, tem quarta. Tem segunda e quarta. Pronto. Fala, Maduro. E terça. Artes e Inglês acabam já. Terça vai ter conselho de classes. Vai no planejamento ainda. Calma aí. Vamos ver, vamos ver. Prof. Artes é sexta. Então, já acaba na sexta. Inglês é na quinta. Então, acaba nessa quinta também. A prof falou isso? Não, você disse que acaba no dia 25. Indiretamente, você disse isso. É, é que o que acontece, né, Isabel? Quem pegou, não pegou, quem não pegou recuperação, ganhou boletim, vocês vão ganhar semana que vem? Dia 25 é o último dia. Mas terá aula até dia 11. Vai ter revisão. Pode vir todo mundo até o dia 11, por exemplo. Eu não vou vir. Ah, tem que voltar à recuperação. Você fala, você pensou na recuperação. A gente nunca fez na recuperação. Então, você tem que pensar nisso. Então, é quarta-feira. Para quem não vai pensar na recuperação, quarta-feira que vem, Marina 25. É, daí, quem está liberado, quem está passado, né, eu acho que é um prêmio, né? Pode descansar. Um prêmio, professora? Professora, são pouquíssimos dias de recuperação, a gente aguentou na maior. Sim, mas pode até o dia 11. E o dia 11, que é o ano da faculdade. Isso sim, Pedro. Fala, Manu. Eu não quero falar. Não? Achei que eu ia falar. Tem pessoas que, tipo, podem repetir? Ou ninguém repetiu esse ano? Depende da recuperação, né, Bernardo? Sério? Sim, a recuperação que vai determinar se você vai repetir de ano ou não. E depois tem a última, aquela anual, né? Aquela recuperação anual lá no final. Bom, vamos lá, então. Já responderam a A, B e C? Olhem bem direitinho, olha ali. Que tecnologia atual nos fornece esse tipo de mapa de localização? Onde essa tecnologia pode ser encontrada? Quando é que a gente mexe com esse mapa? Isso, vai respondendo ali. Eu já vou chamar para corrigir. Essa aqui, ó, a C que é bem interessante. Você não perguntou daqueles negócios do Oeste e do Leste? Sim. Então, abre a resposta desse, não vai entender. É para escrever ali, ó. Escreve numa folha. Não fala agora, senão todo mundo vai, não vai, né? Todo mundo... Eu quero que procurem. Procurem. Quem é que tentou procurar o Cruzeiro do Sul no final de semana? Ninguém. Ninguém. Esqueceram? Não, não. Ninguém procurou? Ai, que mal. Todo mundo procurou o Cruzeiro para as férias, isso sim. O meu amigo veio dormir aqui e não deu para ir lá procurar o Cruzeiro do Sul. Ah, tá. Daí não podia ir para a rua com ele, né? Procurar. Tá bom. Essa foi boa, essa desculpa. Bom, podemos corrigir? Sim. Não, peraí, rapidinho. Eu vou lá procurar o Cruzeiro e já volto, tá? Tá. Pelo menos a C é para anotar, tá? Gostaria que anotassem todas. Coloca no cantinho do livro, naquela página do livro do final. Tá bom, então. Eu tinha que pensar e falar para você. Fala, Marina. Nada. Eu não sei, alguém está me chamando aí e eu não consigo detectar a voz. Eu, prof. Sempre tem. Fala, Joaquim. Ô, prof. Assim. Oi. Eu achava que a gente só tinha que pensar e te responder, que não era para anotar. Não, pode ser. Eu prefiro que anote para não ficar assim todo mundo falando, atrapalhado. Fala, Isabel. Eu posso responder a C? Pode. Deixa a Isabel falar primeiro, só um pouquinho. Fala, Isabel. Eu ia falar exatamente isso que eu falei assim. Rafa, para anotar em algum papel que você tenha do lado, para te poder ler a tua resposta, né? Um bloco. Eu posso ler a C? Pode. Então, vamos lá. Mas eu... Mas quem que falou primeiro? Alguém que estava com a mão levantada e você deixou falar, não. Alguém que interrompeu. Oi, Isabel, hein? Eu nem vi, eu nem vi. É porque eu estava olhando a página do livro, eu não estava olhando para vocês. Se foi a Isabel, vai ela primeiro, então. Ó, uma cara da Manu. Vai na primeira, Manu. Mas... Isso é lógico, mano. Que tecnologia atual nos fornece esse tipo de mapa, gente? Não era para a Manu, gente. Você não acabou de falar. O Google, né? A tecnologia, eu acho que é... Celular. Sim. Tipo, o Google, né? GPS, né? Pode ser encontrada onde? Celular. 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 Aparejo de eletrônicos. Celular, computadores e todos os tipos de... O que está a leste do parque? Aqui está o parque, ó. O que está a leste? O estádio de futebol. Estádio de futebol. É a Isabel que está respondendo? Porque eu estou olhando o mapa aqui. Vai, Isabel. A OES está o estádio de futebol. E a OES está a escola. Ótimo. O ponte, José, é a lua... Antônio, eu não estou enganada. Tá? Ó, então, o GPS, agora tem uma resposta para quem quiser confirmar ou não pegou, em aplicativo de celular, aparelhos eletrônicos, como vocês falaram. E aqui, a leste está o estádio de futebol. E a OES, o que que colocou ali? A escola, né? Ou a rua, tanto faz. Tá. Vamos para mais uma, ainda que dá tempo. Ó, essa aqui é uma que também pode ser utilizada para escrever o texto para a próxima aula. Escrevam, caprichem nesse texto, porque vai ser a última apresentação do quarto ano, né? Gabriela, tu tá cheada aí. Se tu não tá falando, é melhor deixar desligado. Por favor. Oi. Tá rapidinho, que eu tô perdida. Eu não entendi que texto. Tu tava no início da aula? Vão respondendo aqui, ó. Gente, só um pouquinho, eu já te respondo de novo. A observação do movimento aparente do sol, né? Porque a gente já... Eu falei da terra, né? Que é o conteúdo do próximo ano. Mas que ela vai fazendo o movimento de rotação. E o quando passa pelo sol, né? O lado que a gente vai passando pelo sol vai ser dia. Num movimento de 24 horas, né? O outro noite. Tá? Então, é aparentemente... Aparente do sol, tá? Em forma de orientação, era utilizada por alguns povos antigos. O que os povos antigos observavam em relação ao movimento aparente do sol? O que a gente consegue ver? E também, considerando o local que você mora, tá? Essa aqui a gente já fez. A B não precisa. Tem mais uma aqui que eu quero fazer. Antes de acabar ainda. Aqui, ó. Então, vocês vão fazer a A primeiro. E daí eu quero fazer mais a 3 ainda. Daí, deu por hoje. Clara, a prof quer que vocês escrevam. Tem uma tarefinha sobre um textinho do GPS ali. Para a quinta. Mas eu quero que vocês escrevam um texto como se vocês estivessem navegando. Tá? E vocês tivessem que se localizar. Pode ser atualmente. Daí vocês utilizariam os equipamentos eletrônicos. E também pode ser uma história bem legal de antigamente, né? Sem o... Como é que vocês fariam? Eu acho que... Oi. Pode falar sobre o comédia? O prof... Comédia? Onde vai estar? O professor vai estar no planejamento? O professor vai estar no planejamento? Não. Essa não está no planejamento. Porque o planejamento já foi. E eu pensei nessa atividade diferente para a quinta. Tá? Então... Anota ali no teu caderno. Pega assim, ó. Tu não tem uma folha por aí, ó. Dobra a folha. Escreve assim, ó. Tarefa para terça-feira. Fazer o texto e deixa do lado do teu computador. Tarefa para quinta. E já deixa aberta aqui do lado da tua mesinha. Daí tu não vai esquecer. Oi. Poderia ser uma história de comédia? Se tiver... As informações que eu pedi, pode ser. Pode ser sim. Eu poderia estar nessa história? Eu poderia estar nessa história? Com certeza. Pode ser o personagem? Pode sim. Já estou até curiosa. Como é que eu vou fazer uma comédia? Primeiro vai ter um desastre, então. Vai dar tudo errado. E de repente, depois... Ô, prof. Eu já fiz essa página de ciências. E daí eu estou corrigindo. E já estou criando uma história. Ela já é de comédia. Ah, está bem criativa. Eu gostaria de ler. Que vocês todos lessem. Vamos ver se vai dar. Vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Ok, Bruno? Para fazer uma coisa que eu queria colocar um papel em cima da mesa. Mas para ver se eu cheguei tudo aqui mentalizado. É, ou escrever e colocar um lembrete, né? Oi. A minha história vai ser real. Opa, real? Melhor ainda. Não fala que eu cheguei mentalizado. Ah, é? Ah, boa ideia. Vou fazer também. Vocês têm uma história real? É? Eu tenho. Eu tenho. Eu não esqueci que você não vai ter no mar, né? Eu tenho. É, não esquecer, Gabriela. Galera, que tem que ter como vocês se orientaram no momento, né? O que vocês utilizaram? Mas eu tenho que ter no mar, né? Você falou que eu tenho que ter no mar. Eu gostaria que eu não vim da minha família. E daí indicar os pontos, né? Foi para norte? Foi para sul? Como é que vocês sabiam? É um prazer que eu me perdi numa floresta. com o meu pai e eu estava com uma buçana no chino. E eu saía que eu me viajava. É mesmo? Aham. Nossa, que pânico. O que que ela tava? Se perdeu. Vamos fazer aqui primeiro, então. O que os povos antigos observaram em relação ao movimento aparente do sol? Quem fala essa? Que tinha o lado que ele... E o lado que ele... O lado que ele nascia e o lado que ele morria, sei lá. Isso. E o lado oposto, que seria o lado que ele se põe, né? Ó, o poente, né? Eles observaram a regularidade nas direções onde o sol nasce, né? Nascente. E no final da tarde, onde ele se põe, que é o poente. Sempre o lado oposto. Tá? Esses são umas coisinhas que... Uns itens que vocês teriam que saber pra agora, né? E pra finalizar, essa aqui, ó. Os pontos cardeais também podem ser determinados ao se observar o céu à noite. Fazer essas três. E daí o Caetano pode finalizar de mostrar o... O imã dele lá, que eu não sei o que ele queria terminar. Não sei se ele tem alguma coisa ou já foi. Foi? Beleza, então. O Arthur tá na aula? Porque o Arthur tava meio perdido. Essa atividade era pra ele conseguir se orientar também, não tá, né? Tô sim. Tá? Tá fazendo? É... Eu tô fazendo o texto, né? Não, mas o texto não é pra hoje, Arthur. O texto é pra quinta. Agora é pra fazer essa atividade junto com os teus colegas. Mãe... Por isso que tu te perde nas atividades. Você tem que copiar no caderno? O texto? Não, isso daí, essa atividade. Em algum... Não, copiar a pergunta não, mas a resposta, né? Mas eu não copiei. Tá, tudo bem. Ó, Arthur. Por isso que tu te perde, ó. Ah, prof, eu não entendi. Porque tu nunca tá fazendo no momento que a gente está fazendo as atividades. Tu tá sempre fazendo outra. Daí tu te perde, daí tu não entende. Vocês já... Quando estiverem prontos, me avisem. Professora, na história, você precisa estar navegando? Não pode ser, tipo assim... É... Não sei se entendendo. Tu queria fazer uma história que tu tivesse na floresta? Não. Não, não. No mar. Mas... Não sei se entendendo. Pode, não. Não precisa tu estar navegando. Vai ter que te orientar. Professora, eu não entendi a B. A B. Qual constelação pode ser usada para determinar os pontos cardeais no Hemisfério Sul? Falamos na aula passada. E eu falei hoje. Eu perguntei quem viu no final de semana... Tararã, tararã. Vamos ver quem vai lembrar. A gente já vai corrigir, tá, Arthur? Daí tu pega essa, se tu não lembrar. Eu sei essa. Ótimo. O que você falou mesmo? A atividade boa para uma provinha é essa. Bem boa. Mas não vai ter mais prova, né? Só vai ter esse trabalho aí, né? Esse texto. Ó. Esse texto a gente pode fazer, tipo... A gente pode fazer em dupla? Não, não. Quer dizer, até pode fazer em dupla, mas em grupo não, né? Daí fica muito... Mas em dupla... Não em dupla. Em dupla até pode. Aí cada um faz o texto e dá para ir dar... Mas como é que vamos fazer em dupla daí? A ideia tem que ser junto para desenvolver, né? Daí tem que fazer uma chamada e fazer uma... Meu Deus, me dá um braço. O que você falou? Pronto. Não lembra que eu falei? Daí o Caetano disse... Ah, o meu amigo veio aqui dormir e a gente não conseguiu assistir? A gente não conseguiu ir ver? Fala, Pedro. Não, eu não entendi mais para que dia esse trabalho. Não é um trabalho, Pedro. É um texto, assim, ó. É uma história. Que eu quero que vocês mencionem, assim, ó. Os pontos cardeais. Como é que vocês... Como se uma história que estivesse se navegando... Pode ser antigamente. Como é que se utilizava para se guiar antigamente? Tá? Porque não tinha o GPS, por exemplo. Né? Estava no fundo do mar. Como é que as navegações faziam? E... Ou pode ser atualmente. Tá? Como é que um barco... Ah, eu acho que vai ser mais divertido antigamente, né? Mas não sei. Entendeu, Pedro? Tu vai fazer uma história. E daí tu vai mencionar uma forma de orientação ou atual. Mas eu não entendi para que dia isso. É para a última... Para a quinta. Quinta-feira. Tá? Oi, Felipe. Não. Só dando um pequeno spoiler. A minha... História se passa no passado. Ah, já me interessei. Que daí vai ser mais... Vai ser mais emocionante. Agora, com a tecnologia, está tudo pronto ali, né? A minha... Eu acho que vai ser agora, mas eu vou usar também para o meu passado. Hum... Porque daí, se fosse antigamente, dava mais perrengue, né? E agora? Agora sim é tudo mais fácil, né? Pega o celular e está... Claro, pode ter forma de... Mas se o celular quebrou nas pernas... Ou tu vai olhar e está sem bateria e tu não tem como carregar. Também? Bom, vamos... Isso, não é uma bateriazinha portátil. Como? Leva uma bateriazinha portátil. É. O problema é se a gente esquecer de tudo isso, né? Tá, então... E se o celular sem internet vai usar 3G? Ah, pois é. Se tiver, tudo vai depender, né? Isso que eu quero ver o que entra na história. Os pontos cardeais também podem ser determinados ao se observar o céu à noite. Quais astros? Quando a gente fala de astros, é o que tiver no céu, né? Tudo o que tem no céu. Podem ajudar a se orientar. O que vocês vão olhar? As? Estrelas. Estrelas. Muito bem. Esses são os astros que vocês podem se orientar. Qual é a constelação que pode ser utilizada para determinados pontos cardeais no hemisfério sul? Roda do sul. Constelação. Cruzeiro do sul. Cruzeiro do sul. Muito bem. Opa, opa. Deixa eu tirar aqui. E aqui, ó. E aqui, ó. Na bandeira. Eu não tive que ter tentado lembrar o que você falou. Eu tive que ter tentado lembrar da minha piada, que aí eu me lembrar. Aí eu sempre me rompejo mais fácil. Sim. E aqui, ó. Na imagem da bandeira do Brasil, a gente consegue localizar o Cruzeiro do Sul. Tá? Lembrando que ele tem esse nome porque ele vai fazer um formato de cruz, né? Onde é que vocês acham que elas estão? São os quatro mais brilhantes. Que vão... Quando a gente olhar... Tá no meio. Ali, ó. Bem aqui, ó. Então, é fácil de olhar no céu. Quando tiver um dia... Uma noite, assim, legal, ó. Tentem procurar. Ah, essa é legal. Eu posso mostrar uma mágica? Mostrar o quê? Uma mágica. Tá. Só vamos fazer essa última aqui, daí eu libero. Tá bom. Olhem só. Pintar não vai pintar, né? Identifique os pontos cardeais que estão sendo representados pelas setas. A, B, C e D. Olhem e tentem ver. Tem um que vai nos dar indicação, né? C, Norte, A, Sul, B, Oeste e D, Leste. Eu tô muito confusa. É Oeste ou Leste que não é exceção? Eu tô muito confusa. Eu acho que é Leste. Oeste. Oeste ou Leste. Dendo uma pensada. Eu sempre pensada. Pode olhar no livro, né? Na página. Tô com preguiça de abrir ele. Ah, pois é. Eu não vou falar aqui. Eu acertei. Tem uma bússola ali na página anterior, daí dá pra saber. Então, como é que ficou? Ó, ponto A. Vamos ver o ponto C, né? Que é o mais fácil. O Leste. Ah, é o Leste, é o Leste, é o Leste. Então, o A, que é o oposto, vai ser? Oeste. Norte. Norte e o Domingo. Isso. Façam esse esqueminha, quem não lembra, ó. Faz o esqueminha do Sol e escreve Leste. Daí vai saber que o outro vai ser o oposto. Não, não, não. Eu tô lembrado. Leste, Sol. Leste. Isso. Sol, na cena. Daí nunca mais vai esquecer. O oposto, oeste. Manu, pode... Eu vou parar aqui de gravar, daí tu já pode fazer a tua mágica, tá? Só um pouquinho. Temos dois minutos aqui, segundo o meu relógio. Tá.